Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o game de hoje é esse clássico lançado em 91 para os arcades e para o Neo Geo. Eu estou falando dele, Fatal Fury, o primeiro, o primeirão, que teve versões para diversos consoles, as mais famosas versões que a gente conhece, do Mega Drive, do Super Nintendo e do próprio Neo Geo. Bom, esse game foi lançado em 91, como eu disse, mesmo ano do lançamento do Street Fighter, do Street Fighter 2, que foi lançado em 87, inclusive um dos produtores, um dos criadores do primeiro, Street Fighter 1, o jogo da série Street Fighter, também participou da produção do game Fatal Fury, que foi lançado em 91, como eu disse. Bom, esse game aí é bem interessante, apesar de muitos acharem a jogabilidade bem ruim, e realmente ela é, não é essas coisas todas, ela tem uma jogabilidade bem rudimentar, e apesar de ter sido lançada no ano do Street Fighter 2, que foi uma verdadeira revolução dos jogos de luta, e ter sido padrão para os jogos de luta, que são usados até hoje, como hitbox, combos e outras coisas mais, é, o primeiro, o Fatal Fury, ele traz muito aquela coisa ainda do primeiro Street Fighter dos arcades, naquele de 87, ele ainda traz muito aquele peso, aquela dinâmica, aquela jogabilidade mais travada, mais presa, do primeiro Street Fighter, apesar de ser realmente, lógico, bem mais evoluído, graficamente, e até em jogabilidade, mas ele ainda traz muito daquela coisa ainda mais, bem travada, no jogo antigo. Bom, apesar de todos esses problemas, ele é um jogo interessante, ele é um jogo divertido, ele é um jogo muito bonito, tem uma ótima trilha sonora, e ele traz aí, né, a história dos irmãos Bogart, que partem em busca de vingança, contra Gizzy Howard, o cara que matou os pais dele, né. Bom, chega de enrolação, chega de papo, e vamos curtir esse game, vamos conhecer ele, vamos embora então, estou jogando aqui, eu não tenho Neo Geo, estou jogando no emulador, pelo emulador do Xbox, caixotão, né, espero que vocês entendam, né, mas eu vou botar a configuração aqui, a melhor configuração possível, para a gente ter a experiência mais próxima do arcade possível, né. Bom, vamos lá então, vamos embora. Já colocamos a nossa ficha, agora vamos lá então. Esse game, ele tem um problema, ele é bem difícil, como vocês veem, só temos 3 personagens, né, É o trio Fatal Fury mesmo, né, e o melhor personagem, mais uma vez, é o Terry Bogart. Vamos logo enfrentar aqui o Tung Fu Rui, que é outro personagem clássico da série Fatal Fury, e também da série Kingdom Hearts. Aqui é bem interessante, vocês veem que os personagens são apresentados pelos nomes, né, aqui no primeiro jogo da série Fatal Fury, o que é muito, muito, muito interessante mesmo. E outra coisa bacana, é essa troca de planos, né, que é possível jogar em dois planos diferentes no game. Temos dois planos de luta, o que não torna o jogo de maneira nenhuma mais fácil, né. Pelo contrário, torna ele até mais difícil. E aí jogamos o primeiro round. Vocês podem ver que o jogo é bem difícil, e é bem bonito também, né, vocês veem o cenário ali no fundo, né, detalhezinho assim, bem interessante, né. E vocês vão ver agora outro detalhe, né, que, ao passar de round, né, se como em toda série Fatal Fury, existe uma mudança de tempo, e até houve uma mudança brusca, né, acontece uma tempestade, né. A gente luta a primeira fase já com o tempo ali trovejando, né, e no segundo round, já... já começa a jogar uma chuva forte ali. A jogabilidade, né, é bem travada. Os comandos não são tão fáceis de fazer, é preciso ter uma certa precisão na execução dos comandos. Eu lembro que quando saíram as primeiras versões desse game, né, ele foi lançado também, convertido, né, se não me engano, pela Takara, para o Super Nintendo e para o Mega Drive, né. A versão do Super Nintendo, ela trouxe todos os personagens, corrente, uma jogabilidade sofrível, era quase impossível fazer qualquer coisa naquele jogo ali. Já a versão do Mega Drive já trouxe uma jogabilidade um pouco melhor, mais próxima do arcade, né, apesar de as duas, né, terem, é... todos os golpes, né, também, o jogo faz uso de apenas três botões, um botão de soco, um de chute, e um botão para ser usado para agarrar o inimigo, que não é tarefa fácil, você tem que encostar mesmo no inimigo, praticamente empurrar ele e apertar o botão C, no caso do arcade, né. Os golpes, por exemplo, o Heizentac, ou o Terry, que aqui é possível fazer, né, segurando para baixo, e apertando para cima e soco, é bem difícil de fazer, não é muito fácil, mesmo no arcade. Mas no Super Nintendo é praticamente impossível, jamais conseguir fazer aquele golpe no Super Nintendo. o Mega Dragon deve ter conseguido uma ou duas vezes. Toda vez que muda de plano, você também perde a contagem ali, cara, impressionante. Ai! Fizemos o Rising Tackle, o quase impossível Rising Tackle do Terry. Ah! Richard Mayer, foi de sábado. Ele parece uma roda de capoeira, e realmente é inspirado na capoeira, o personagem Richard Mayer, ele luta capoeira, né. Vou ver essa homenagem aí ao Brasil. Você vê que as artes do jogo, são muito bonitas, o jogo é muito bem feito, muito detalhado nesse aspecto, né. O campo gráfico, assim, dos personagens. E aí o bônus, no bônus temos que apertar, ver se é uma luta de queda de braço. Temos que apertar rapidamente ali o botão A. Ah! Pra poder ganhar. Nada fácil. Mas, é bem legal, bem interessante. Esse bônus foi retirado nas versões do console, por razões que eu acredito ter sido pra economia de memória, né. E aí vamos enfrentar o Duke King, um visual bem punk, aquele dos anos 70, né. Você vê como o gráfico do jogo, ele é bem detalhado, né. Muito bonito. O jogo, ele não é feio, de maneira nenhuma. O jogo pra 91, né, os padrões dos gráficos dos jogos de 91, é um jogo muito bonito. Tem detalhes com o trem, passando ali ao fundo, né. Coisa-se bem interessante. Aí versões de console, né, a versão do Super Nintendo, ele se sobressai, porque o gráfico superior, a versão do Mega Drive, além de ter mais personagens, tem dois personagens a mais, na versão do Super Nintendo. Uma coisa que me incomoda, sempre me incomodou nesse jogo, foi essa troca de plano, porque a máquina faz isso, com uma facilidade absurda, e a gente não tem a mesma facilidade, pra fazer isso. Olha, como é que a máquina, fica na apelação, cara. Ela descobre um golpezinho, que tá te pegando, e ela vai até o final, cara, até te matar, se você deixar. Então, se ela vier com uma banda, ela vai até o final, até porque a banda não derruba nesse jogo, A banda, ela pega, tira sangue, e o cara pode estar dando banda, e na verdade, não é a banda, ele é tipo um chute médio, como se fosse, um chute médio. Esse jogo, ele só faz uso de dois botões, como eu falei, o soco, o chute, e o agarrão, que é o outro botão, o botão próprio pra agarrão. E o soco e o chute, parece mais ou menos, uma espécie de um soco, ou um chute médio. Então a gente não tem golpes fortes, variação, apertar e segurar, não tem diferença. E a hora de dar banda, é a hora que complica nós, porque não tem um golpe que derruba o inimigo assim. Você não tem realmente. Então aquela técnica da voadora da banda, que é uma coisa bastante eficiente no Street Fighter, aqui realmente não existe. Você pode acertar o cara, com um chute, mas ter um chão. Mas ele não vai derrubar o inimigo. E aí vocês estão vendo que é o cara Michael Max, que é o lutador de boxe aí do game. Uma coisa interessante, que muitos dos personagens desse game aí, eles não foram usados nos outros jogos da série. Muitos personagens foram deixados de lado. É claro, teve a participação dos três amigos, o Tri Fatal Fury, que é o que dá, a alma, a essência do jogo, é esse Tri Fatal Fury. Então eles apareceram em diversos outros jogos, inclusive na série King of Fighters, diversos outros jogos. Mas outros personagens, já foram ficando descanteio, foram deixados de lado ao longo do tempo. Ficamos a volta do Duke King, outros jogos da série, Gizzi Howard está sempre voltando, mas a maioria dos personagens realmente foram bem esquecidos, como foi o Michael Max. E aí, mais um bônus, vamos lá? E agora vai ficar com certeza mais difícil de guerrear. Ah, ficou mais difícil. Se tivesse um controle turbo, ajudaria. Se tivesse um controle turbo aqui, ajudaria com certeza. E aí o jogo também, ao passar dos bônus, ele ensina os golpes especiais. Aí vocês veem aquele golpe interno que o Terry atravessa a tela, também aqui é um golpe de carregar. E aí o jogador de Muay Thai, Hawajai. Como eu falei, os golpes são muito difíceis de serem aplicados. Muitos dos golpes tem um exemplo dificílimo, como o Ryzen Taku conseguir matar o cara com o Ryzen Taku. Jamais vou conseguir fazer isso de novo. E o Hawajai, como a gente chamava aqui, ele tem aquele lance ali que ele fica bêbado, ele começa a apanhar, aí ele pega ali uma cachaça, saca de uma cachaça ali, bem doidão pra cima da gente. Vamos tentar jogar ele. É impossível, quase impossível jogar os personagens aqui. Já pegou a cachaçinha dele. Tentando agarrar, não consigo, de jeito nenhum, cara. Caramba! O que eu falei sobre a máquina ficar atapelando direto? Ela descobre um golpezinho e fica usando isso direto em você. Então o Hawajai ali, ele usou aquele espécie de Tiger Kick ali do Joy, assim, de mim, até dar o máximo de sangue que ele pôde ali. Vamos tentar não dar mole pra ele agora no segundo round. Vai pegar a cachaça dele. Haha! Demo nem chance. Magia e Burn Apple. Esse jogo é bem difícil, com certeza vai ser muito difícil eu virar esse jogo aqui sem dar algum incontinuo. Mas vamos ver até onde a gente vai. Até onde a gente consegue ir. Mais uma vez, agora o Zeraw já começando a ficar preocupado com o avanço de Terry Bogart no campeonato. Ele está derrotando todo mundo. Está chegando no ouvido do chefão. E agora vamos enfrentar o Hyden. Que depois, no Fator Furio 2, ele se transformou no Big Bear. O personagem Big Bear é o Hyden. É quem não sabe. Inclusive, ele voltou também. Ah, voltou, entre aspas, Porque o jogo que ele voltou é, na verdade, uma reimaginação do primeiro game desse game aí, que é o Hellbalt, no Fator Furio... Ai, me bolou! Aquele Fator Furio 3D do Playstation, né? Ele era uma reimaginação desse jogo, ele não é uma continuação da série Fator Furio, mas uma reimaginação desse primeiro jogo, Ele tem 3D, com gráfico 3D, com outros personagens, Os personagens mais conhecidos, O Mamá e o King. E tem lá o Hyden também. Ai, miserável. Ele é bem forte. Olha só. Que boboa. Nossa. O negócio é não dar chance pra máquina, cara. Magia no chão, Burp Mechon na cara. A magia também, ela não atravessa a tela toda, também tem esse problema, ela só vai até um... metade da tela, mais ou menos. Então, você tem que estar mais ou menos próximo ao inimigo. Esse detalhe da magia do Terra, não andar, também foi repetido no King of Fighters 96. Pra quem lembra, a magia do Terra, ela parou de andar a tela toda no King of Fighters 96. Depois é que eles voltaram com a magia normal, depois dele. Mais um bônus. Com certeza, dificilmente eu vou ganhar. Ele já está no nível bem mais alto. Ah! E a máquina vai me ganhar. Vai me ganhar. Ah! 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 Perdi. Agora deu pra cansar. E aí o jogo ensinando a magia, a coisa mais básica que tinha no jogo, né? Fiquei suando agora. Agora é o Billy Kane, outro personagem que também acabou se tornando clássico na série, né? Sempre tem participações bem icônicas em todos os jogos que ele apareceu, né? E também é um dos personagens mais difíceis do game. Não bateu esse... Meu Deus! O cara ganhei na sorte, deu um suco abaixado e chorou. Bateu nele. Ha! 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 Ainda estou suando da última luta. Daquele bônus ali, maluco. Ha! Ha! Vamos ver. O Billy Kane é o guarda-costas do Gizzi Howard. Na história, né? Seria o... Leão de Chakra do Gizzi Howard. Nossa! Uma coisa que vocês estão vendo, não sei se vocês estão percebendo ali, a energia fica piscando, mas porém, esse jogo ali não tem aqueles especiais de desespero, né? Isso aí só foi introduzido em Fatal Fury 2. E Fatal Fury 1, realmente, não tem muita utilidade, mas pra avisar o jogador da iminência de que ele vai morrer, né? Caraco! Aí! Não dá nem espaço, mano! Perdo, hein? Sabia que ia perder, cara. Tinha que perder com o cara ladrão, né? O Billy Kane. Vamos lá. Nossa primeira... Nossa primeira... Primeiro continue do dia. Vamos lá. Vambora. Billy Kane. Meu Deus. Oba, mas... Oba menos, cara. Aí não dá nem espaço, cara. Ele fica ali se protegendo no canto ali, ó. Ele fica se protegendo ali, cara. Até o bastão voltar... Ah, chato ele. Ele é chato. Ele é chato esse cara. Quer dizer, não tem um jogo de Billy Kane que não seja chato, né? Mas aqui ele chega a ser roubado. Ai, caramba. Vamos lá, mais uma ficha. Vamos ver quantas fichas a gente vai perder no Billy Kane. Caramba! Tem muita utilidade de fazer um... Mais um tapo aqui nele. Ele vai tentar pegar um bastão de novo. É o momento que a gente tem que aproveitar pra... Arremessar ele quando vier o bastão. Quando vier o bastão... Arremessar ele. Será que vem o bastão? Bom. Acho que entendeu mais ou menos a técnica, cara. Acho que consegui entender mais ou menos. Quando ele arremessar o bastão, ele vai ficar se protegendo. A gente vai tentar... Até ele receber. Vamos pular pra pegar o bastão novo. Dá pra dar um arremesso nele. Vamos lá. Mas até ele fazer isso, a gente pode tomar fumo. Cara, ele sempre tira isso aqui. Joga o bastão, vai. Joga o bastão. O que é isso que quer fazer? Isso. Isso. Joga pra ele. Joga pra ele. Joga mais o bastão. Só não perder o time. Ele até que é um personagem fácil de ganhos. Como eu não tinha me ligado nesse detalhe nenhum. Uma forma de ataque dele ali. De dois continuos, cara. De graça. Uma cara de ele arrebentado. Muito sangue escorrendo. E aí, nós ganhamos o campeonato. Mas... Amei. De aí, o campeão. A batalha foi muito longa, mas eu ganhei. Sou campeão. Beleza. Tá tirando onda com as louras aí, né? Ó, escapando do Beast Bang. Sequestra ele. E agora é a hora de enfrentar ele. O cara. Olha só o cara. Vamos ter que enfrentar o chefão do crime organizado. O cara que matou nosso pai. Giz Howe. O cara que jamais perdeu esse torneio. O jogo de King of Fighters. Outro detalhe interessante. O jogo ele também. Teoricamente. Seria o primeiro jogo da série King of Fighters. O torneio que eles estão enfrentando. É chamado aqui de The King of Fighters. Porque depois virou uma série própria. Separaram as séries Fatal Fury e King of Fighters. Essa magia dele é uma magia parecida com a nossa. Sendo que a dele roda a tela toda. Nossa. Colocou tudo ali. Vamos embora. Mais um continue. Agora. Nossa. Jogou a gente pra fora. Vamos lá. Tendo que ganhar esse cara. Não vai ser fácil. Caraca. A magia que ele lança. Olha. A metralhadora de magia. Ih, não dá pra jogar ele não? Caraca, o Eterrimeu saiu ele ali Capou mesmo, inacreditável Vamos lá Acabou ainda não, deixa mais uma lua Gente, o que é isso gente? De fato, o que é isso mano? Ah, ele tem isso ai também Não acredito Ele tem o counter, cara Ele recebe o golpe e devolve Chutão na lata, tchau Não, vamos voltar Cara, vai ser bravo Gente que isso, metralhadora Imagina só Se acertar ele uma vez, tem que topular o próximo acerto Se não, não tem como Mas tem que derrubar ele Vamos porra, vamos com arremesso A gente Muito legal Caraca, maluca Magia até matá-lo Vamos garantir logo alguns créditos aqui Chegamos até rápido Chegamos até rápido como chefão Mas que agora? Como é que ganha ele? Ah, mentira cara Mentira Tipo Que isso cara Não bato essa credo Caraca, não posso dar banda Não posso dar voadora O que eu posso fazer em você, desgraçado? Caraca, maluca Jesus, o que eu faço? O que eu fui arrumar? O que o problema que eu fui arrumar pra minha vida? Ah, que isso Eu não tava nem batendo Eu não tava pulando sem fazer nada Caraca, gente, não tem como O que ganha esse cara, maluca? Jesus O que ganha ele, cara? Não é possível Não é possível Eu já ganhei esse cara uma vez Ó, para de bombar Pô, deixa eu dar gancho, mano Parece que ele tá jogando Mortal Kombat Vamos ver a sequência que ele dá ali, mano O que ganha ele vai pegar O que ganha ele vai pegar O que ganha ele vai pegar Caraca, minha sorte Cagada máxima ali, cara Cagada total Bicho Bicho, não é fácil não, maluco Bicho difícil, cara Já ganhei esse cara, já ganhei várias vezes esse jogo Ah, não, 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 não Bicho ficou parado ali esperando, mano Que louco da batura Cara, eu nem bati Eu pulei sem fazer nada e o bicho deu counter Como? O counter tem que ser num golpe Bicho Só passei perto dele Bicho, já deu counter Bicho, deixa eu dar uma alvadora Fazer alguma coisa, bicho Fica aí, maluco Não, não consegue dar um golpe no vento ali Que nem o outro, mano Caraca, ganhei fazendo a coisa mais idiota do mundo Ficando dando barneco na cara dele o tempo todo Ficando Ai 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 Vai entender Hahahaha Bom, pelo menos ganhamos, né E agora é você, otário Vai lá, dá um passeio lá embaixo Tchau, otário E ai né Com o final do game Eu vou me despedindo vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se não tá inscrito, cara Por favor, se inscreva no canal também, tá ok? E não deixa aí de comentar aí Dizer pra gente aí Que outros jogos de luta vocês gostariam de ver Do Tio John jogando nessa série, tá ok? Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui Um grande abraço do Tio E até o próximo vídeo Tchau, tchau, galera